Ai, que ansiedade é essa? Calma, gente! Calma, relaxa! Demorou, mas chegou! Ah, sim, demorou porque a gente gravou outro vídeo falando sobre você iniciar, né? Abriu-se o Home Broker do Banco Inter e agora nós vamos direto e reto na compra da sua primeira ação. É isso mesmo. Eu vou agora iniciar aqui, olha, já estou com o celular na mão, como vocês podem ver. E aqui nós vamos iniciar então já a compra das suas ações logo depois da vinheta. Roda a vinheta! Gatitas e gatitos, tudo bem com vocês? Bom, vamos acabar com essa ansiedade toda porque muitas pessoas têm me procurado no meu Instagram. Aliás, se você não tem meu Instagram ainda, se você não segue ainda, vou deixar aqui embaixo pra você, olha, tá aqui na descrição e também aqui no vídeo. O editor vai colocar, né, editor? Ele vai colocar, tá aqui no vídeo pra vocês, tá bom? E aí vocês vão seguir a gente por lá e vocês podem fazer também as suas perguntas, tá bom? As suas dúvidas, eu vou tirando dúvidas de todo mundo lá pelo meu Instagram, combinado? Bom, as pessoas têm me perguntado, Pierre, e aí? Você ensinou a gente abrir conta no Banco Inter, você ensinou a gente já abrir conta lá no Home Broker do Banco Inter e agora? Quero comprar minhas ações, o que eu faço? É isso que nós vamos fazer a partir de agora. Você vai poder comprar a sua primeira ação nesse momento, tá bom? Antes de mais nada, já quero pedir pra que você pegue o seu celular aí, tá bom? Já vai lá, abre o seu aplicativo do Banco Inter, porque é por lá que nós estamos efetuando nossas compras aqui, tá bom? E aí, gente, estou fazendo pelo Banco Inter, mas já já vou fazer também por uma outra corretora, pela corretora Rico, por exemplo, tá bom? Mas começamos pelo Inter, vamos finalizar pelo Inter, depois nós fazemos tudo de novo, né? E vamos pelo Rico, ok? Combinado? Então vamos lá. Vamos entrar então aqui, olha, no aplicativo do Inter. Vale lembrar que nós já estamos, né, com o Home Broker cadastrado, certinho, você já cadastrou isso, acredito eu que você já fez isso também. Então vamos lá, olha, já estamos aqui com o aplicativo aberto, eu vou em investimento, sabe onde que é? Aquela setinha ali em cima, olha, o editor vai colocar depois um símbolozinho aqui pra você ver onde é que eu estou clicando, tá? Aqui em investimento, ó, clicou em investimento, vou fechar isso aqui, comunidade de investimentos, vou fechar isso. Aí aqui, ó, você vai rolar pra baixo, observe, tem aqui a renda fixa, tem fundo de investimentos, tem renda variável. A renda fixa, gente, eu já ensinei pra vocês aqui como que é que você investe no CDB, né? Então renda fixa, CDB, eu fiz um investimento no CDB e mostrei pra vocês, vou deixar o card aqui em cima para que você possa então assistir se você não viu esse vídeo ainda, tá bom? E agora então nós vamos entrar em renda variável, lembrando que nós já abrimos a conta, tem um vídeo aqui, olha, que eu mostrei, né, o passo a passo pra você abrir a sua conta e cadastrar na corretora do Banco Inter. Agora já cadastrado, o que nós temos que fazer? Enviar dinheiro, gente, é isso mesmo, você pode ver aqui que eu já tenho R$101,78, eu já mandei um Pix da minha conta aqui para a conta do Banco do Inter, tá bom? Ah, Pierre, como que faz um Pix? Gente, aí vocês tem que aprender como que faz um Pix, é muito fácil, eu vou fazer uma outra aula depois também aqui, mostrando pra vocês como que funciona o Pix, como você pode enviar um Pix, tá bom? Mas é muito fácil, tá? Só é você cadastrar o seu Pix lá no seu banco, pega o dinheiro, aí você vai aqui, olha, eu vou até voltar aqui no aplicativo pra que você possa ver, olha, se eu quisesse, por exemplo, voltando tudo aqui, olha, se eu quisesse, por exemplo, enviar um Pix para o Banco Inter, era só eu vir aqui, olha, em Pix, tá vendo aqui, ó, Pix, clica aqui em Pix, como vocês podem ver, tá vendo aqui em cima? Como é que eu já cadastrei o meu Pix aqui no Inter, então tem já a minha chave aleatória, olha aqui em cima, chave aleatória, esta é a minha chave aleatória, como ela já está cadastrada, ok, tá aparecendo pra mim aqui, se não tiver cadastrada, só é você cadastrar a chave, clica aí, olha, cadastrar a chave, e aí você pode cadastrar um e-mail, né, você pode cadastrar o seu telefone celular, você pode cadastrar o seu CPF ou uma chave aleatória. Gente, vou dar um conselho pra vocês, não cadastre o CPF, porque imagina que vocês têm que enviar a sua chave pra alguém mandar o dinheiro pra você, por exemplo, aí você vai ter que enviar o seu CPF pra uma pessoa que, às vezes, você nem conhece ela, você fechou um serviço com alguém, e esse alguém vai enviar pra você um Pix, me mande sua chave, aí você vai mandar o seu CPF pra essa pessoa e você nem conhece ela. Então, assim, é um conselho meu, né, não cadastra o seu Pix com o seu CPF, tá bom? Cadastra com e-mail, cadastra aí o número do seu telefone, cadastra aí uma chave aleatória, no caso do Banco Inter aqui, como vocês podem ver, o meu Pix é uma chave aleatória, tá? Então, se eu quisesse enviar um Pix para a minha conta do Banco Inter, eu ia fazer o quê? Ó, copiar a chave, tá vendo aqui, ó, clica em copiar chave, observa que já foi copiada a chave, aí eu vou lá no meu banco, né, do que eu uso pra fazer onde tá meu dinheiro, por exemplo, no caso meu aqui é o Santander, aí eu vou lá, Pix, enviar Pix, coloco essa chave aleatória lá e coloco lá, por exemplo, R$50, R$100 e clico OK, pronto, o dinheiro já foi, é rápido, tá bom, gente? Você pode enviar, pode ser de madrugada, pode ser sábado, domingo, a qualquer momento o dinheiro vai chegar rápido na sua conta, combinado? Você conseguiu entender certinho então como funciona a questão do Pix? Eu vou gravar um outro vídeo depois pra vocês explicarem um pouco melhor sobre o Pix, tá bom? Então, mas é bem simples, é só você fazer, como eu disse pra vocês aqui, vai dar tudo certo. Bom, então bora lá, já enviei o Pix então pra minha conta aqui no Banco Inter, já estou dentro aqui da renda variável, né, como vocês podem ver, o que eu tenho que fazer agora é entrar no Home Broker, tá vendo aqui, ó, Home Broker do seu celular, então clica aqui nele, olha, aqui, gente, observe que já vai abrir, ó, adicionar papel, o que é adicionar papel, o que é adicionar papel, o que é isso? Você vai adicionar aqui as siglas das empresas que você quer. Vou citar algumas empresas aqui, mas não serve em nenhum momento, tá? É uma indicação de compra, nem de venda pra vocês, tá bom? Inclusive, eu vou nesse momento comprar uma ação aqui e essa ação que eu vou comprar, é só pra mostrar pra vocês que é possível você com pouco, pouco real, né, comprar uma ação, duas ações, três ações, com pouquíssimo mesmo você consegue iniciar na Bolsa de Valores, porém, essa ação que eu vou comprar não é indicação de compra nem de venda pra você, tá bom? E vou falar também sobre outras ações, por quê? Porque, por exemplo, você quer investir no Banco Bradesco, tá? Banco Bradesco, qual que é o código dela? BBDC3, BBDC4, né? Lembrando que a BBDC3 são ações ordinárias, BBDC4 são ações preferenciais. Eita, para, 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 Pierre, e agora? O que é ordinária e o que é preferencial? Eu vou gravar um outro vídeo pra que você possa entender certinho sobre o que é preferencial, o que é ordinária, tá bom? Aí vocês vão conseguir entender certinho essa questão aí, tá bom? Mas agora vamos comprar nossas ações. E aí, ó, eu vou colocar aqui, ó, oi BR3. Tá vendo que tem um maizinho aqui, ó, eu vou colocar um maizinho. Apareceu pra mim aqui, ó, oi BR3, tá vendo? Então eu vou clicar nessa aqui e já apareceu aqui, tá vendo, olha? Observe que apareceu aqui, ó, a cotação, quanto tá valendo, tá valendo a R$1,77 uma ação. Então, olha, com R$1,77 você já compra uma ação da oi BR3, tá bom? Lembrando, repito mais uma vez, não é nenhuma indicação de compra nem de venda. Observe, gente, que aqui embaixo, ó, valor R$177,00. Por quê? Lote fechado. Aqui em cima, olha, o editor vai colocar, vai mostrar pra vocês aqui depois no vídeo. Você pode observar que tem aqui, olha, 100. Então, pacote fechado. Quando você vai comprar um lote fechado, são sempre 100 ações. Aí você fala assim, poxa vida, Pierre, então eu vou ter que ter R$177,00 pra comprar o lote fechado? Sim, se você for comprar o lote fechado. Mas, gente, nós não precisamos comprar o lote fechado. E eu vou comprar aqui o lote fracionário pra você ver como que você consegue comprar uma, duas, três, quatro, cinco, seis ações aí, tá bom? Sem ser um lote fechado, ok? Como que você deve fazer? Então, olha, você vai fazer o quê? Eu vou voltar então aqui, olha, vamos lá, voltar. E vou adicionar um outro papel. Vou colocar oi, BR3 e vou colocar um F na frente, olha, de fracionário. Ó, observe, já apareceu pra mim aqui embaixo, então. Olha, oi, BR3, F. Ah, mas se você quiser comprar então o Bradesco, Pierre, o que eu faço? Bradesco, coloca lá, BBB, é, BBDC, 3, F. BBDC, 4, F. Entendeu? É isso. Então, F, sempre que você colocar um F na frente, vai ser fracionário. Você pode comprar uma, duas, três, quatro, cinco, dez, vinte. E se não tiver o F na frente, tem que comprar o lote fechado. Aí o lote fechado são 100 ações, tá? Então, vamos lá. Vamos clicar aqui então no oi, BR3, F. Porque eu quero mostrar pra vocês que sim, que é possível você com 20 reais. E eu vou fazer isso aqui agora, vou comprar, ó, aqui, ó, vamos lá. Observe, olha, que se eu colocar 20 ações aqui, ó, 20, coloquei o número 20 aqui, observe, que aqui, ó, já mostrou pra mim aqui embaixo, ó, 20 ações vai dar 35 reais e 40 centavos. Ah, Pierre, mas eu não quero comprar 20 ações, não, eu tô com 20 reais, eu consigo com 20 reais? Consegue com 20 reais? Consegue com 20 reais? Então, vamos lá, vamos colocar aqui, ó, 10 reais, 10 ações, vou colocar 10 ações aqui, observe que já baixou pra 17 reais e 70 centavos, viu aí? Então, eu consegui comprar aqui, olha, 1,77 uma ação, vou comprar 10 ações aqui da oi por 17 reais e 70 centavos. Se você quiser comprar uma ação, vamos lá, vou mostrar pra vocês aqui, ó, quer comprar uma ação só, Pierre, consegue comprar uma ação? Consegue comprar uma ação. Uma ação, observe aqui embaixo, 1 real e 77 centavos. Vamos colocar aqui, 2 ações, 2 ações, olha, 3 reais e 54 centavos. 5 ações, eu quero comprar só 5, Pierre, consigo? Consegue? 5 ações vezes 1,77, dá quanto? 8 reais e 85 centavos. Mas eu vou comprar, então, 10 ações aqui, só pra vocês verem, 10 açõezinhas, ó, 17 reais e 70 centavos. O que que eu faço agora? Muito simples, já tem aqui, olha, quantidade de ações, 10, valor por ação, 1,77, valor total, 17 reais e 70 centavos. É esse o valor que você precisa ter na sua conta do Banco Inter, pra que você possa comprar. Então, vamos lá, clicou. Agora você vai fazer o quê? Vai colocar aqui, olha, a sua assinatura digital, tá bom? Pra que você possa, então, fazer, efetivar, tá bom? Assinatura digital, vamos lá. Assinatura digital, vou colocar a minha aqui, pra vocês. Depois o editor vai tirar essa aqui, que aí é editor, sabe o que é, né, editor? Tem que tirar ela, né? Ah, lembrando, gente, essa questão de senha é muito sério, tá? Você precisa colocar uma senha que você vá lembrar. Prontinho, olha, como vocês podem ver, colocou ali a assinatura eletrônica, e aí, pronto, já foi dada a hora de compra. Observe, olha, que ficou verdinho aqui, tá vendo? Olha, aberto, é, executado, tá vendo? Ó, validade, tudo certinho, bonitinho. Então, agora eu já tenho, é, as 10 ações compradas na Oi, tá bom? Bom, e como vocês podem ver, já foi efetuada a nossa compra. Você clicou ali, coloca a sua senha. Ó, eu vou repetir pra você mais uma vez. Essa questão da senha, você precisa anotar ela certinho, porque eu já esqueci também, tá? E dá um trabalho depois que você esquece a senha, pra você recuperar. Vou recuperar como? Se você esqueceu, tem que ficar entrando em contato com o banco. Então, assim, marque a sua senha certinho, bonitinho, tá bom? Quando você for cadastrar ela e a assinatura digital, você tem que cadastrar a assinatura digital, que são 8 dígitos, tá bom? Você tem que ser bem, marcar ela e esconder essas chaves, pra você poder lembrar depois. E lembrar, inclusive, onde foi que você guardou, porque tem pessoas, ô, editor, que anotam a senha, porque com medo de esquecer a senha. Quem aí, Jé? Quem aí, assim? Já aconteceu isso com vocês? Que vocês guardarem a senha ou alguma coisa tão bem guardada, que nem você encontra depois? Se já aconteceu isso com você, comenta aqui embaixo, eu quero saber. Já aconteceu comigo, tá? Por isso que eu tô falando pra vocês. De eu anotar uma senha e guardar, mas tão bem guardada, que eu esqueci a senha e depois eu não encontrava a senha. E o pior de tudo, editor, é que quando menos espera, você acha o negócio. Quando você precisa, você não encontra. E quando você nem precisa mais daquilo, nem quer mais daquilo, você fala assim, ah, miserável, você apareceu, foi. É, acontece essas coisas. Então, olha lá, já efetuei a minha ordem, pronto, já comprei minhas primeiras ações. Aí, gente, eu quero falar pra vocês uma coisa que é muito sério, tá? Eu fiz a compra aqui da ação da Oi, comprei 10 ações da Oi. Não é nenhuma indicação de compra pra você e nem de venda. Só que mostrar que realmente você consegue comprar com pouco dinheiro, tá bom? Então, fique certo disso aí. E aí, eu vou gravar um outro vídeo depois também, porque tem que ter a diversificação. Você precisa diversificar os seus investimentos. Você nunca pode deixar todos os seus ovinhos numa única cesta. Se você cair, você pode quebrar todos os seus ovos. Então, deixar em cestas diferentes, porque se cair uma cesta, você consegue salvar as outras cestas, tá bom? Então, a Bolsa de Valores é assim. Você protege o seu patrimônio com a diversificação, ok? Então, eu vou ter um outro vídeo depois falando sobre diversificação pra vocês aqui. E aí, eu vou trazer outras ações. Vou trazer quatro ações diferentes, tá bom? E aí, nós vamos ter, então, quatro ativos na nossa carteira, nessa que eu estou mostrando pra vocês aqui, tá bom? Bom, gente, então é isso. Isso bem rapidinho, bem... E então, gente, depois você pode até voltar. Você pode conferir lá que você já vai ter aquelas suas ações que você comprou, né? No meu caso aqui vai ser a Oi, mas o seu pode ser a empresa que você escolher, a empresa que você estudou aí, tá bom? Você vai ver que já tem ali na tela pra você aparecendo as ações que você adquiriu, tá bom? Então, é isso aí. Um beijo pra vocês, um abraço. Se você gostou desse vídeo, dá aí um seu joinha. Se inscreva aqui no nosso canal. Não deixe de se inscrever no nosso canal, tá bom? E também de clicar no sininho pra que vocês possam receber novas notificações aí, tá bom? Ah, e também compartilhe esse vídeo com seus amigos para que eles possam também aprender a investir em Bolsa de Valores. Gente, um abraço pra vocês, tchau, tchau. E até a próxima aula depois com novas dicas, inclusive com tudo isso que já falei pra vocês aqui. Diversificação, questão do PIX e etc. E também de outras ações que nós vamos aportar aqui nessa corretora, tá bom? Valeu, gente. Tchau, tchau. E pra você que ficou até o final desse vídeo, já sabe, né? Tem novas dicas pra vocês, ó. Nessa quarta-feira agora, já vai entrar um outro vídeo, vou achar aqui pra vocês no card. Já está programado, vai entrar pra vocês um vídeo onde eu falo sobre grana extra, renda extra. O que você pode fazer pra aumentar a sua renda mensal. Eu usei as minhas rendas extras, tá bom? Pra poder trazer as dicas pra vocês. E aí vocês podem pegar algumas dessas grana extras que eu já ganho, tá bom? E adotar pra você ou até mesmo você ter uma nova ideia de novas rendas extras pra você aí, tá bom? Então, olha, não deixa assistir, tá aqui em cima. Então, olha, só pra você que ficou até agora aqui, até o finalzinho desse vídeo, tá bom? Já vai pegar em primeira instância aí, ó. Primeira instância não. Em primeiro... Já vai pegar em primeiro tempo aí, ó. Já rapidão, tá bom? Essa dica super especial pra você que é grana extra. Quem é que não quer? Você sendo o patrão do seu patrão, imagina? Você ser patrão. Agora imagina você ser o patrão do seu patrão. E você pode. Você pode. Só é você seguir algumas dicas que eu estou falando pra vocês aqui. E aí você começar a aplicar isso na sua vida da sua forma, tá bom? Não precisa ser igual ao que eu faço. Pode ser da sua forma e vai dar certo, tá bom? Valeu, beijos, tchau, tchau! Eu gosto de gravar esse negócio aqui, cara. Mas hoje eu falo só uma coisa. Hoje eu tô meio cansado. Ah, e eu não durmo pra gravar os vídeos do pessoal, cara. Por isso que eu mereço um like. Valeu, gente. Você não tá boi, não?